Presidente, projeto de minha autoria, o deputado Flávio Serafim, ele é um projeto que tem autoria de dois deputados, que são do mesmo partido, mas esse é um projeto que poderia ser de muitos deputados. Projeto que trata a data de 28 de março, data da morte do estudante Edson Luiz, lembrado agora há pouco tempo em todas as ruas do Brasil, como um marco da memória, justiça e verdade. Por uma razão simples, a morte do estudante Edson Luiz entra para a história da resistência da democracia contra a ditadura. Então é fundamental que as escolas públicas, privadas, todos os espaços de ensino, não percam as suas raízes históricas. Vossa Excelência do PDT sabe muito bem, inclusive pelas heranças brisolistas, o quanto é fundamental uma educação pública que tenha compromisso com o seu tempo histórico, com a sua memória histórica. Não é possível, isso não é partidário. Aliás, é bom lembrar, deputado Flávio Serafim, que o nosso projeto aqui, que caiu por falta de coro, mas ele teve o voto favorável do PPS, do PMDB, de quase todos os deputados do PDT, do PSDB. Nós tivemos o voto aqui do PCdoB, do PT, nós tivemos votos aqui de partidos que são ideologicamente bastante antagônicos. Mas por quê? Porque é o espaço da democracia. Partidos que ideologicamente são contrários, são favoráveis à democracia, porque a democracia é o lugar do encontro da diferença. Por isso que lembrar e ter um dia relacionado ao dia da memória da verdade é tão importante, pedagogicamente, pela democracia. Por isso que partidos tão distintos votaram favoráveis a esse projeto. Quem votou contra? Não votou contra porque o projeto é do PSOL. É porque há hoje no Brasil um outro corte histórico que não separa a direita e esquerda. Direita e esquerda votaram a favor do projeto de memória porque a direita e esquerda tem compromisso com a democracia. Quem votou contra é porque está do lado da barbárie. Não está do lado da direita ou da... Não, está do lado da barbárie. Não tem compromisso com a democracia. Vota com a barbárie, vota com a violência, vota com a mentira e com a falta de memória. É este o marco que está colocado nas ruas. É este o marco que está colocado nas passeatas, nas escolas e em todos os debates públicos. Este projeto de hoje, que faz a pauta cair, ele é muito sintomático do que está acontecendo hoje nas ruas do Brasil inteiro e de boa parte do mundo. Tem relação...